Não tem o fuscão preto? Imagina o fuscão preto do Edu U O fuscão preto do Edu U Vamos ver se a gente acha aqui atrás Deixa eu ver, tem um tanto aqui Olha lá o fuscão preto lá galera Nossa, achei o fuscão preto Pega aqui Peguei Nossa, olha que legal Galera, se liga nessa Kombi Olha que legal que é essa Kombi Show de bola a Kombi Nossa, muito top mesmo Olha isso aqui Olha Que legal que é essa Kombi Azul Kombi azulzona Bonita mesmo A Kombi eu achei legal Agora olha a preta Vamos ver a preta aqui Olha A Kombi que legal Rebaixada Mas essa verde aqui Tá bonita não tá galera Olha Muito legal mesmo a Kombi Azul também Azul calcinha né Olha que show Opa, derrubei tudo aqui Derrubei tudo aqui Olha o carro de polícia aqui A caminhonete zona da polícia aqui Que show Tem uma vermelha aqui Tem uma vermelha aqui também Mas a Kombi é a mais legal de todas Né galera Olha aí Que Kombi top Viu Tem aqui o fusca Quer ver? Vamos ver aqui o fusca Vamos ver o fusca aqui Vem cá comigo Olha o fusquinha Nossa, essa aqui tá bonita Né galera Essa aqui tá bonita demais Olha essa aqui Como é que tá show Olha Olha toda cromada Tá bem bonito, né Vamos ver aqui Olha o fusquinha Que legal também Nossa, o fusquinha também Tá top Viu galera Olha esse aqui Se não tá legal Esse fusquinha Olha Só que o fusquinha Tá um pouco rebaixado Né Já Não, não tem o fuscão preto Aqui não Fuscão preto Será que tem o fuscão preto? Vamos ver aqui A gente acha o fuscão preto Vamos ver Vermelho Azul Tem ele azul Olha o azul Que lindo que tá galera Olha isso aqui Nossa, tá bonito Esse fusquinha Olha Tem o farol de acrílico Né Para-choque cromado Olha o farol na frente Todo cromado Né A lanterninha de acrílico Aqui em cima Tá bem legal Será que não tem preto? Não A Kombi nós achou preto Né Será que não tem o fuscão preto? Imagina o fuscão preto do Edu Fuscão preto do Edu Vamos ver se a gente acha aqui Atrás Deixa eu ver Tem um tanto aqui Olha lá o fuscão preto lá galera Nossa Achei o fuscão preto Pega aqui Peguei Peguei Olha que legal O fuscão preto do Edu Aqui Edu O fuscão preto Mano Salvei gente Edu O fuscão preto do Edu Dano não Dano não Aqui o Edu O que gosta do fuscão preto Ele ia gostar desse fuscão preto Caralho Olha isso aqui Dano não Dano não É o Edu O Edu eu curte lá Ele joga um game aí no YouTube Muito da hora Achei o fuscão preto do Edu Fuscão preto do Edu Olha isso Olha esse fuscão aqui Olha isso que legal Tá bom Nossa Esse aqui também tá bonito Esse aqui tá combinando com a Kombi Olha que chique Essas miniaturas galera Olha isso aqui Muito top Muito top mesmo Essas miniaturas Achei legal Olha o fuscão azul aqui Rosazão Que show Bom galera Pra não perder a viagem Eu acho que eu vou levar um fuscão desse aqui Eu vou levar esse fuscão preto aqui Fuscão preto Olha Tá top Rebaixado Tem um vermelhão aqui O vermelhão também tá bonito Eu acho que é escala 1.18 Isso aqui galera É compatível com escala 1.18 Essas miniaturas aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Aí a coleção aqui A coleção toda aqui atrás Olha Legal hein Tem coleção toda Aqui ó Tem outro Achei outro fuscão preto aqui Aí ó Fuscão preto Show de bola Vem legal hein Deixa aqui vamos ver Ali atrás só tem essas cores mesmo Deixa eu ver Azul O azul tá bonito hein O azul tá bonitão viu Falar a verdade Dá vontade de levar até A Kombi junto com Ó a Kombi preta ali ó Tem a Kombi preta Quer ver? Deixa eu arrumar essa bagunça aqui Vem cá galera Deixa eu arrumar essa bagunça aqui com vocês E aí galera Leva o fuscão preto do Edu O fuscão preto do Edu O que vocês acham? Vou levar o fuscão preto do Edu Muito legal cara Muito legal O Edu Sempre que ele joga os jogos de corrida né Ele joga com Com o fuscão né Ele faz o fuscão todo turbinado lá Olha a Kombi olha Tem a Kombi aqui azul A Kombi preta ali de novo Né A Kombi preta aqui Kombi preta na Kombi Na verdade a Kombi se eu fosse levar Eu levaria essa dupla aqui galera Olha aqui A Kombi assim E o fuscão assim Olha que show Mas o fuscão azul também é legal né Olha aí O fuscão azul também é muito top hein Muito top Deixa eu arrumar essa bagunça aqui Que eu fiz aqui Fiz uma bagunça geral aqui ó Deixa eu ver aqui galera Eu vou ter que abaixar o som aí Por causa das músicas né Eu vou levar esse fuscão preto aqui Do Edu O fuscão preto Olha ó Impulso aqui pra trás Deixa aqui ó Olha aí que legal hein Deixa eu ver aqui Pegar um com a caixa boa né Que não esteja com a caixa amassada Olha aí Que vai ficar até na caixa Até a caixa tá bonita né Tá bem legal né Olha aí Show de bola O fuscão preto ó Tem vermelho Azul Verde Verdezinho né O verde também tá bonito né São várias cores né Olha Coleção completa aqui deles né Já mostrei aqui pra vocês E aí galera Leva ou não leva o fuscão preto O fuscão preto aí do Edu Olha Vou chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês O fuscão preto Com vidro todo escuro Cara Olha isso aqui Nossa Bem legal essas miniaturas né Olha lá Farol de acrílico Né Todo de plástico né Mas é bonito você colocar na coleção Cara Olha que show Muito legal mesmo né Tem dois Achei dois fuscão preto E o Edu Galera A Kombi também tá linda né A Kombi tá rebaixadona Olha isso aqui Rebaixada né Muito legal a Kombi Olha Olha aqui Que legal Tá tipo aquela Drag blues né Tá tipo a drag blues Galera Vou ver aqui se eu levo O fuscão preto do Edu Vou colocar na capa aí O Edu O que vocês acham Vou colocar aí Aí ó Ele que ia gostar né Cara Comprar uma dessa aqui Mandar pra ele de presente Ele ia ficar doido né O problema é conseguir Contato com o Edu né Eu acompanho o canal lá Eu acho legal pra caramba Eu curto demais Os vídeos dele é muito top Mas é isso aí galera Bora né Eu vou levar o fuscão preto Eu vou levar o fuscão preto Sem contar também Que tem aquela música clássica Antigona né Do fuscão preto né A música clássica né Muito legal cara Olha esse aqui também Tá bonitinho tá galera Olha esse aqui Esse aqui tá bom Pra fazer o hair O hair O hair né Esse aqui dá pra gente Fazer o hair também Ó Só adesivar 53 na porta né E fazer o hair né Também né Também tá legal Pra gente fazer o hair Aí o pimenta malagueta aí Não É Tô mostrando aqui Aí amor Vou levar o fuscão preto O fuscão preto do Edu Fuscão preto é chique né Muito legal Fuscão preto Olha o pimenta aí Pimenta malagueta Agora a Kombi ali Eu achei legal galera A Kombi Deixa eu mostrar de novo Aqui pra vocês A Kombi Cadê Olha esse caminhão aqui Que legal também Caminhão aqui Do Bop Olha Caminhão do Bop Aqui também tá legal Mas a Kombi Nossa Essa verdinha Olha que lindo Olha Nossa Olha Rebaixada né Ela lembra muito A Drag Blues né Também dá pra fazer A Kombi dos Tataruga Ninja né Olha que legal Dá pra fazer aí A Kombi dos Tataruga Ninja Olha isso aqui hein Um posto Cara Olha isso aqui Nossa que legal hein Um posto de gasolina Olha Olha É a mesma marca De brinquedo Uma carreta Que eu comprei Pro Edu né Uma carreta Cegonha Que veio com um Um bocado de Mini Cooper Dentro né É da mesma marca É da mesma marca Agora olha isso aqui galera Pra fechar o vídeo aqui Vou mostrar pra vocês aqui Essa Ford Raptor Olha que show Que tá Controle remoto hein Muito legal Tem ela vermelha E tem ela Azul né Olha que show Que tá Nossa Bonita Essa Ford Raptor Hein Bonita demais Viu Show Mas Eu vou levar O Fuscão Preto Eu vou levar O Fuscão Preto mesmo Galera Vem comigo Com o Fuscão Preto Vou mostrar pra vocês O Fuscão Preto Fora da caixa Olha que legal Tá aí galera Mais uma miniatura De plástico As miniaturas De plástico São bem feitas Essas aqui Estão muito bem feitas Galera Se vocês querem Que eu levo O Fuscão Preto Se vocês querem Que eu levo O Fuscão Preto Deixa aquele like Não esquece do like Vamos levar O Fuscão Preto Do Edu Aqui Mandar pra ele De presente Ele vai gostar Todo jogo Que ele joga Ele joga Com o Fuscão Preto Todo jogo E o Fuscão Preto Dele lá no jogo Fica Tunadão Fica veloz Furioso Fica veloz Furioso O Fuscão Preto Dele lá Aí É isso aí Galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.